e eu acho que é só em teca é que é aqui que sempre putiou que é só em teca só só em teca não tem guerra não tem nada só em teca e aí vai junto até lá daí lá se isso é bom é que existe sangue de tudo preto e cinza já chegou os caras tropelei duas motos aqui o meu não tá tirando porque não dá para tirar é o pito é o pito é esse é o blindadão bom então vem motoqueiro vem que eu vou mostrar para vocês como é que a gente lidar com você vem e se chega perto chega a pé chega perto aí agora eu tomo tarde e de novo vem de novo eu tomo e a tá mandando subir a montanha tá todo mundo só eu não vou subir a montanha não e eu vou pela estrada se bem que isso é só de qualquer porra e aí o cara como é que esses motoqueiros só vem atrás de mim é que eu já tá com o meu para a esquerda aí o meu também e também atrás de mim agora o que eu tô aqui é o que é o que é moito que era espaço aí com um monte de carro virado na rua o que é o que é mais um carrinho virado para vocês o que é 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 a 2 e 500 ele não tem 300 mas já me alcançaram de novo é bom criar uns obstáculos em para vocês o opa um dois eu entreguei a sair muta aqui é eu tô chegando e essa venda aqui é melhor que existe ou é isso que eu ia falar agora e é tá bom porque eu tô te outro que eu tenho um rio só vem motoqueiro atrás e aí eu tô com 29 dólares e já ganhou o dinheiro eu não sei eu já tinha ah tá E aí eu tô indo a por uma e o banco anda pagando um pouco né e não e depende tá assim é muito que eu quero já era não deu para vocês me pegarem não e o seu irmão tô 31 mil nessa conta como é que eu entro ali a tá tem que fazer a volta aqui e a da frente o pedestre e aí tem que ter dois mil mais caralho caralho pagou 32 mil só para entregar isso só por isso que eu tô falando é melhor é só que o dinheiro tanto no chute e aí tá 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 bom eu tô sendo atacado meu deus do céu e aí tá bom esses cara não gente é sempre assim eu gosto terminou um já só atacado em outro e o que é deixa eu ver aqui eu tô comendo eu checa eu fumo E aí a cara calma aí fica com teu carro aí que eu vou te chamar meu por uma aqui é não tô comendo tô comendo o documento o documento menos mal e não bom é que não tem suprimento né só ir lá e defender o foda é quando tem aquela barrinha lá diminuindo vai vai o pôr no tomo o meu manda meu carro o seu mecânico e valeu merda e aí e ela tá chegando a fãs o mesmo é a polícia e é a polícia falou na mensagem é tudo é melhor ainda mais fácil ainda de eliminar o que é que você vai cair que morre e eu já vou até seguir para a estrada e é na estrada que vai aparecer minha amor o avan e da frente que eu tô passando e do outro lado do rio rafa é no outro lado é o documento é o documento é o documento de paus e aí e aí o avan o agadão na estrada o rio rafa não apareceu na estrada ou não é só onde ela e aconteceu ela está em cima vamos lá tem que roubar ela né não pode atirar não é não tem que roubar ela de volta e matar o motorista e roubar ela tá o louco ela apareceu do nada por os funcionários que estão aí dentro os funcionários estão presos estão dentro da mão eu vou arrumar um carro e pensando daqui hoje eu te entendo e roubei roubou tá bom aí Augusto é foda essa equipe aqui é demais né eu não cheguei nem perto ou longe pra caralho já pode ficar em cima mesmo que é por ela mesmo que eu vou começar já tentaram já tá caro é aqui ia ser vendido o que que você não começa no como se começa o normal é o que eu já entro uma que nada tá no sessão e não falar o que tá e eu e o maquinato tá indo é o que é que é foda sempre entre os cara na hora eu acho que caiu também e eu não falei 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 eu não sei não vai no outro seu é porque aqui você não vai se atacar demais com certeza eu não consigo fazer essas vendas sem por uma cara toda a gente tem que estar de curum e aí e só mudar de roupa agora que agora é moto clube aí já cheguei com a raça aqui e beleza e ó ó tá aí é o marconho aqui ó e aí não vai atacar Ei, você sabe quem ele é. Você nos derrubou e voltamos mais fortes! Tá, a gente volta mais forte, mas não liga de novo não, seu Mookerana. Cara, tem segurança aqui fora, mano. Caraca, estou sendo atacado aqui. Morri. Puta merda, mano. Aqui. Nossa. Que isso, cara? Não perdeu, não. Perdi. Perdi, pô. Eu estava bem aqui. Ele está eliminando os inimigos ainda. Não vai perder. Tá indo. Olha lá, tem 10 inimigos restantes. Não é a polícia. Não é a polícia. É, mas eu estou só assistindo. Como isso, cara? Oi, Augusto, não morre não. Você morreu? Augusto. Morrer, tá com pouco. Você tá com o início, né? Deixa comigo. Passa assistindo. Morre não. Então, seu Augusto morrer... Sacanagem que aconteceu isso. A gente está no esquema. Que isso, cara? Eu fui atacado, eu fui atacado, estando parado no esquema, cara. Eu chequei, fui tocar te opensou, peguei. Quando eu peguei o país, eu estou sendo que eu estou recepentido. Não, o mais engraçado é que eu morri e apareceu, perdeu o Playboy para mim. E o Senna morreu, o Senna morreu. É, a gente não sabe. Vamos ver quando o Augusto defender aí se realmente vai estar cheio. Você está me assistindo aqui? Eu estou te assistindo. Deixa eu pegar um colete aqui, ó. Quando eu vi, eu já estava em 5. Que isso, cara? Aê, tá demais esse Rockstar, mano. Pô, não existe isso. Bem que eu estranhei, que eu vi um cara aparecer bem na porta do meu coiso. Eu falei, ué, agora o segurança fica do lado de fora? Não, quando você acabou de falar. Eu até pensei que eu acabei de ser um ataque espantil. Caralho, você está usando o infravermelho, Augusto? A imagem aqui está parecendo tudo verde. É, mas não é final, explica não. Aê, rapaz. Tem mais ouro para buscar. Tem mais ouro para buscar. Tem mais ouro para buscar. Tem que roubar a mão. Que isso, cara? Mas eu morri, cara. Como é que pode ir assim? É com o carro intenso, né? Estou falando. Estou falando que esse... Esse GTA está doido, rapaz. Ainda apareceu para mim que perdi, cara. Espero que não tenha perdido. Porque, porra, nada a ver o Augusto fazer essa parada toda para depois ter perdido. Nossa! Cuidado com a estrada da morte. É, eu já me trefei nessa estrada aí. Essa estrada é foda. Aí estamos vendo. Eu vou te falar, mano. Essa porra é um saco, mas... Dá uma ação do caraca, né mano? É. É. E eu que falei... E eu que falei que um Cefão com o outro... Caraca, que estou voando numa opressora do lado do Augusto, na câmera. E eu que falei que um Cefão com o outro, pega um carro e impensa ela. É melhor. No canto, aí o policial vai sair. E aí, subiu, subiu. Caraca. Tem que ser bem na frente, mano. Essa van, ela... Ela anda muito rápido. Caraca. Tem que ser bem na frente, mano. Ela parou lá, ó. Saiu da van, é ele? Aham. 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 Ai, ai. Falei, vamos pro outro. Você não vai se atacar com esse aqui. Não vai se atacar com ele. Rapaz. Ai, ataca. Ai. Caraca. Ai, caraca. Eu vou ligar pro Lester. Caraca, malandresca. Eu quero ver como é que vai ser depois que tu entregar. O último PK até o que eu peço. Tá fácil, tá mentindo. Aí, ó. Caraca, eu tava em cima do helicóptero, mano. Ok. Eu vou lidar com isso. Ah, pra mim, pareceu que eu perdi, né? Vamos ver agora quando ele entregar. Eu acho que não, cara. Porque você tinha mais gente na equipe. Não, mas... Conta comigo. É, mas... Já aconteceu de eu estar com gente na equipe, eu morrer e acabou. É, eu também. É por isso que quando a gente tá com gente em equipe, a pessoa que é o coisa, a gente costuma... Deixar a pessoa pra trás. Que é... Geralmente a pessoa morre e acaba. É. Dessa vez, bugou aí, sei lá porquê. Em cima. Nossa, você atacou até... Nossa, e é a equipe que atacou também, né? Depende, né? Atacou que é a missão que nós fizemos hoje. De repente eu somo na atenta. Mas se bem que foi polícia de novo, né? Pô, cara. Mas tá muito alto o ataque, hein, cara. Nossa. Eu tô te falando, não pode... Não pode ficar desse jeito não, cara. Pô. Nem entende. Não te dá nem tempo de pensar, cara. Tu acabou de entregar. E agora o que que vai acontecer? Defendido. É. Olha, ó. Defendeu. Desgatou os trabalhadores. Ah, e agora quando eu aparecer ele ataca outro, quer ver? Vai vir aonde? Aqui em cima que você tava... Caraca, mano. Onde é que eu tô, mano? Eu tô aqui na roça. Não é aquilo. Ah, o gerente me ligando. Fudeu. Tá ligando pra mim. Tá, aí a segunda ligação. É o que? Entra aí, Rafa. Caraca, o Rafa apareceu no mesmo lugar que eu. Pô, já de novo, cara. Que que é isso, mano? Tá sendo atacado em outro lugar? Sim. Vem aqui mesmo, Rafa. Vem aqui mesmo. Que que é isso, mano? Não recebi ligação, não. Fique longe então agora, Luke. Que que é isso, mano? Tô falando que tá exagerado esse troço, cara? Que que é isso, mano? Qual que é? Qual é agora essa porra? Metafetamina. Metafetamina. Agora que eu tô recebendo a ligação. Algumas policiais que estão começando a pegar o seu novo porto. A polícia tá até aonde? Caraca, gerente. Eu vou te dar uma porrada. Quem são esses seguranças que tu me arrumou, que não presta pra nada? Acho que é os caras que tá dando a letra, hein, porra. Porra. Que que é isso, mano? Caralho, tem que mandar uma reclamação pra Rockstar, cara. Pelo amor de Deus. O cara tá fudido, mano. Tem morte voadora. Cara, o horário que tu falou que ia jogar, Augusto, a gente vai jogar só defendendo. É, mano. Tá, agora tu vê se eu não tivesse... Aqui de longe eu tô atacando, gente. Tá, eu sei que se a polícia me pegar, eu me ferro, mas eu tô dentro do meu... Pronto, apareceu a van. É isso, mano. Porra, pia da puta, viva da puta. Pô, gente. Quando você passa aqui, eu posso só passar uma massa pra mim, menino? Vai lá, vai lá. Ah? Rapidinho. Já foi atacado o metal, coisa, agora falta o cocaína e o dinheiro falso. É. O que é isso? Que pariu, mano. O cara me atropelou. O Augusto é o capitão da estrada mesmo, mano. Já roubou duas, mano. Vem cá, polícia, desgraçado. Eu vou te fazer rodar. Cuidado, tem polícia atrás de tu. Já fui. Porra. Porra. Tô segurando as polícia aqui, ó. Ataque. Já era. Já saiu? Já não. Então vou ligar pro leste agora pra tirar de mim. Vamos ver, a primeira van eu recebi 1.500, a segunda 2.500, vamos ver agora. Leve, vocês ainda tão ganhando dinheiro, né? Ataque. Creepy silent friend. Quatrocento, eleste. Quatrocento, eleste. Nossa, mano. Ok, ok. Eu vou te dar um problema. Sem problema. Lembra que eu falei que eu tava com 39 dólares? Ah. Eu já tô com 36 mil dólares. Vamos lá, gerente. Liga logo onde é que vai ser atacado agora. Ah, quase é. Eu vou chamar a moto de novo aqui, pra ficar preparado. Milão só ganhei agora. Eu também, ó. Vai, o ataque é aonde agora, gíria? Vai, o ataque é aonde agora, gíria? Ah, o ataque é aonde agora, gíria? Ha, ha. Ou, é a mesma capacidade de produção como antes, pelo menos. Que é isso? Que é isso? Aqui, de novo. Lico change. Não. Tranquilo. Lico change. Lico change. Caralho, mano. Nossa, mano. Vamos matar esse cara, mano. O que é isso? Vamos matar esse gerente. O ataque é aonde agora? Tô caindo. Tô caindo. Tô falando que vai ser atacado tudo de uma vez. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Imagina se fosse no fim, tipo. Imagina se fosse no fim, tipo. Imagina se fosse no fim. E tu acha que o que eu vou fazer daqui a pouco? Vamos que vamos. O lugarzinho mais atacado da história do planeta. Ah, beleza. Bá, beleza. Ah, tá bom. Onde que ela tá agora? Tá voltando. Lá pro coelho. Ai... Ha, belezou. Tá bom. Onde que ela tá agora? Tá voltando, lá pro coelho. uma moto rápido a gente e da cama com a mente isso só que eu não tenho como atirar com coisa não essa parte de vaguinho ela tá devagarzinho e pensa e pensa e vai bater na placa e pensa aí ela passou aí eu vou chamar outro cara boa boa aí vai bater no poste quase cara boa look aí garoto aí já era aí sai daí seu pau no zóio aí aí é quarta van vamos ver se já deu tempo no lester o que é papo a quinta que eu nem sei se eu vou poder ligar para o leste agora pode deixar que eu livre e tem que entrar aqui dentro daí não mas tem que estar no carro senão não adianta um minuto tem Caraca então vamos correr vamos fugir se tu tem um minuto ligou primeiro do que eu então é um carro que andou não tá eu já tô fugindo a bota velho que isso nunca aconteceu isso não e a cota mesmo não acontecer de novo não hoje não estamos entrando por mim não foi o banco nunca foi eu tinha esquecido do seu hoje ele já lembrou 100% acho que você fez uma frente a tupan tá seguindo estamos entrando por guine eu já consegui fugir da polícia eu também eu quase já tô devolvendo eu já tô até no caminho do dinheiro aqui mano e defendido eu chamo chamando o pessoal de novo aí chamei chamei também arrumar um botinho é falso cala a boca gerente vambora agora liga de novo vai ligar mais não nossa aí não meu filho então acho melhor a gente começar pelo dinheiro né é o único que não foi atacar a polícia aqui do meu lado ó ó a polícia aqui do meu lado sai pra lá seu polícia eu tô aqui tô na posição a atenção tem facebook aqui um ontem e aí e aí e aí e aí